Música 1989 eu nasci, passado 400 anos herdei O poder que nem mesmo eu escolhi Tentaram me matar, mas eu os matei Eu sou Satoru Gojo, preste muita atenção Meu mundo é azul, sou o mais apelão Então fica de pé, tente acompanhar Se tu ver os meus olhos Existe um prêmio por minha cabeça Desde criança, grande recompensa Conspiração dos xamãs, temi o meu grande poder Mesmo sendo de um grande clã, seria incrível sobreviver Enviaram alguns assassinos, alguém queria me ver morrer Sou portador dos seis olhos, totalmente limitado No tempo que hoje for seguro, quase fui eliminado Desenvolvi habilidades Um feiticeiro de alto grau Força bruta no combate Meu poder é fora do normal Minha expansão eu vou usar Aqui meu mundo pode entrar Sou um sensei, sempre treinei Sou muito forte, isso eu sei Tenho uma percepção de todo o universo que está ao meu redor Se alguém entrar em minha expansão Sua cabeça vai dar um nó Sou o Satoru Gojo Os meus olhos são azuis Meu poder devastador Uma explosão de luz Sou o Satoru Gojo Meu olhar destruidor O universo é minha expansão De dominio É quase impossível de me pegar A minha energia está sempre full Agora o universo eu vou avalar Misturando vermelho e azul Então se liga no meu reflexo Quero ver alguém me tocar Tenho poder em excesso É impossível me derrotar Negativo mas positivo Tipo explosão de raios Ectomorco é meu biotipo Meu poder é insuperável Não tem herdeio sem limite Sem limite Sem limite Enormizava a minha voz Família Bojo Posso criar meu próprio equipe Posso criar meu próprio equipe Posso criar meu próprio equipe Indevisável Meu ataque roxo, ouro Rule-ups, infinite Singular e de repulsão Paradoxo de Aquiles Um espaço em distorção Eu posso usar a energia reversa Por isso GG resolveu me selar Destruo qualquer inimigo depressa Sou mais do apelão que existir no mangá Sou Satoru Bojo Nos meus olhos são azuis Meu poder devastador Uma explodão de luz Sou Satoru Bojo Meu olhar destruidor Sou Satoru Bojo O universo é minha expansão de dominion Sou Satoru Bojo Nos meus olhos são azuis Meu poder devastador Uma explodão de luz Sou Satoru Bojo Meu olhar destruidor O universo é minha expansão de dominion Coina no cabinet Olha onicas Coina no cabinet Clim WHILE Caina no chão Queira Foi Viva Espírito Coina no şeyler